Chegando mais uma no Bailão Mais Animado do Brasil É Gabriel Paz ao vivo por aqui Minha querida, se eu perder o seu amor Eu vou perder a minha felicidade Eu posso até me transformar num tipo à toa E perturbante na nossa sociedade Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo É Gabriel Paz ao vivo no Bailão Te amo tanto, sou eterno apaixonado O nosso amor é um amor que não tem preço O meu destino é te amar por toda a vida Tu me merece e eu também te mereço Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Eu tenho medo de perder o seu amor E eu não quero ver pra todo mundo E eu não quero ver pra todo mundo E eu não quero ver você sofrer também Seremos vítimas de um destino cruel Dois corações que não vão amar mais ninguém Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Volta amor, mais um sucesso chegando No bailão mais apaixonado do Brasil com Gabriel Paz O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Essa já é sucesso nos bailões por esse Brasil afora É Gabriel Paz ao vivo e pato branco O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor